Respeito os ambulantes, odeio assinar contrato, but I love contratante Odeio militar e do rap eu sou militante, pisa no coração, só não pisa no pisante Vim de um lugar tão distante, lá tem amante, mutante, os ETA nas capas, tá, que derrassante Troco mais no jogo de truco com a cartomante, contrabandeando rima eu sou o melhor dos traficantes Muito cafona Balweb vs Refel, Balweb começa Quem quer uma final muito sincera e elegante? Grita, sangue! Sangue! E o beat do Andrade Meu Deus! Levanta a mão aí no bagulho Solta a mão pra cima aí A bombeita é Blackbird, truta, você sabe eu ganho, eu faço a la casã Porque Bird é uma troca, essa precha é o que atrás, no final das contas eu saio voando o Dias Caban Você não se viu nessa métrica, porque você olha, você é moleque, e no final das contas eu olhou na minha pupila Mas só viu a palma porque é Sirius Black Ae, na moral, para um pouco, aqui você fica triste, vai fugir de Azcaban no dia que um grifo existe Então, isso não tem, nesse momento você perde e você fala bosta, apela pro vira tempo Não é vira tempo, você sabe meu truta, que agora eu não me complico Não é questão de grifo, mas agora num hype, agora eu ripo Você fala merda, você não entendeu que eu fiz a construção, agora aqui nesse argumento Você fala que eu vira, na verdade eu guio, porque eu sou o mago do tempo Ah, você é um monte de bagulho, é referência pra casa do sem trabalho É tanta referência que não fala nada com nada na moral, vai pra casa do caralho Tio, é, independente na moral, eu falo pra você, aqui já tem a arte Independente eu te transformo na carta, que eu vou te dividir hoje em 5 partes Da hora, você sabe meu mano, você fica aos brancos 5 partes, eu sou o exódia, derroto 3, dragão branco C, calado Porque você passou vergonha Só que a polícia só pega o dragão preto de ouro vermelho porque acha que é maconha Hoje aqui é maconha, agora sem receio Não é dragão, é porque você é maconheiro dos muito feio Só que então, independente, agora falou de um guion Hoje a batalha acabou, eu te mando pro infinito, agora vai lá dar um salve pro seu vô Um salve pro meu vô, mas você sabe agora nessa instância Revivo, não é o crux, é a carta da relacência, eu pego mais duas porque eu tô com o pote da ganância De você eu tenho dó, não chamo o meu vô, eu ganho com a minha dupla Até porque eu tenho a alma do faraó Isso que é fora desses caras faraó Outra aqui tá pelo cifrão A diferença é cê tá na ganância, seu trouxa Porque a vida tem que ter ambição Isso que é assim que faz, então tem que ser realista Ganancioso passa por cima, além de tudo virar egoísta Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Assim ó Os cara tava falando de Yu-Gi-Oh Então sobre minha rima você saiba Porque sobre o seu corpo, só espero que não caixam caiba Ei, você sabe mano, presta atenção Que o Kant faz improvisação, tô ciente Sem papo de exódia, sei que sua mente continua na corrente Cala a boca mano, rimando contra o Apollo Cê fala de caiba tipo a sigla que é KB Só que no caso o Apollo já vai te brecar Porque eu rimo igual DK e eu aumento meu KD Mano rimando comigo nunca vai desenvolver Falou de faraó, sou pirâmide de Gizé Só que no caso o Apollo é um professor, ou seja, minha pirâmide de Gizé Só que eu não tô além disso Você falou que é o KD Seu flow KD Sua rima KD Acho que o Kant queimou o seu HD Ei Eu tenho sensor Sério quer fazer isso de flow e trocadilho, meu mano? Então baixa a bola porque eu sou seu professor Não, você não é um professor mano, rimando contra o Apollo Tá ligado, ramelou Por isso que agora nas ideias tá ligado No momento, mano, Apollo aqui já te atropelou Porque você é um lixo, mano Tá ligado que agora acabo com a história É porque acho que o Kant é amnésia Eu vou te dar o pau, vai faltar sua memória Cante faz rima e labora Foda-se a memória porque a batalha é de rima na hora Ei, cê tá ligado, mano? Cê perdeu pra mim Esse que é o teste Veio me atropelar Atropelou o beat E ele tá na faixa de pedestre Não, eu não atropelou o beat Sabina não, mano, rimando nesse limite Porque Apollo vai rimando Tá ligado que agora cê perde até o beat Eu não atropelo o beat Porque o Apollo não é o Ike Batista E se fosse você tá fudido Te atropelo de bike, revoltado ciclista Mano, desculpa, você não atropela Quando você veio aqui pra essa roda Eu pensei, ah, entrou um pela Mas tá tudo bem, cê te faz rimar na hora Cê tá ligado, eu sou realista e incrível Sem papo de Ike Batista, Ike Baixista Mãe, Ike Baixista é um não nível rimando Agora tá ligado que o Kant já vacila Porque ele olha na roda e fala outro pela Porque aqui você deu pala e o seu corpo apalopila Mano, cê não entende rima Tá ligado que cê é um cuzão Por isso Apollo já te mata nesse rap Cê vai precisar fazer fusão Terceiro! 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 É o Te nuestra aluminium! Terceiro! 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 Terceiro!rangulado que ostar central! Ai meu deus! Guarde pra você! Pode pau, podearm! AHappy! Atenção a Batalha e a Final! É listrado, parece uma abelha, é de colmeia Mas você perde agora aqui na batalha da aldeia Você encara, não importa que a sua ideia é velha A gente sai campeão, você é colmeia e eu saio colmeia Seu idiota, atropelou o beat, você saiu com a meiota Olha só que eu já tô ciente, sem papo de meia Não preciso, minha cima é quente Não, 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 não se intromete Peguei a Mary Jane, não de meiota Só com a minha mobilete Agora você apanha, siga a minha teia Porque o flow parece ser de Homem-Aranha Pegou ela de mobilete na improvisação Por falar nisso o barulho parece suas produções Aê, a minha animação é brincadeira O antinível é alto, isso aqui é roneteira O barulho, cê sabe, a produção é incompetente Ainda bem que faz barulho, que assim fica na mente Cê sabe, aqui não sou Clarencio Prefiro fazer barulho do que viver no silêncio Fica no barulho sim, só que eu vou levando Sai ligado que eu vou me relevando Aí maluco, esse é seu fim Do que adianta fazer barulho e ficar na mente Se o barulho é ruim? Depende, seu fudido, de como a sonoridade corresponde ao seu ouvido Até porque você fala merda e eu nunca te minto Mas cê se perdona a minha sonoridade Porque dentro tem um labirinto Não é isso? Bota o seu verso no mano Sem papo de sonoridade, o seu flow me dá sono Ei, cê tá sentindo? É que rola vida Mano, hip hop do seu labirinto foi minha saída Terceiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já tá tarde no bagulho, tio Escolha um só com muito barulho, hein Barulho para as rimas do baú É bem Boa Boa Super Boa 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 Boa